Peço licença pra cantar este rio grande Que se esparrama pelas frestas dos galpões Que alcança o mato e o calor da cunha antiga Tenho certeza até trará recordações Sorve com calma este mato meu parceiro Repousa os olhos na magia do brasileiro Feito no certo, mas antigo desta pampa Farrapa a estampa do garrão sul brasileiro Assim nasceu esse pez grande, meu rio grande Ouvindo canto, domino, amém, aço ouviu Dançando chote, diamame, balsa e milonga Sendo crioulo no compasso de um bugio Assim nasceu esse pez grande, meu rio grande Ouvindo canto, domino, amém, aço ouviu Dançando chote, diamame, balsa e milonga Sendo crioulo no compasso de um bugio Sinta então no coração toda a pureza Da eterna ronda da roda de chimarrão Focão de lenha e o sorriso dos avós A nos mostrar a verdadeira tradição Pequenas casas que existem aqui na serra Fumaça branca, fumaça branca, saindo da chaviré Bordo no céu, a estrelha do oi, migrante Pra ser parceira, domino, amém, aço ouviu Assim nasceu esse pez grande, meu rio grande Ouvindo canto, domino, amém, aço ouviu Dançando chote, diamame, balsa e milonga Sendo crioulo no compasso de um bugio Assim nasceu esse pez grande, meu rio grande Ouvindo canto, domino, amém, aço ouviu Dançando chote, diamame, balsa e milonga Sendo crioulo no compasso de um bugio Sendo crioulo no compasso de um bugio Obrigado.